Ok, rodando. Rodrigo Portilho, suas impressões sobre o dia no Rio? Ó, foi perrengue. Choveu o dia inteiro e o motor do barco já era de 15. Ainda estava com defeito, a gente andava a 14 km por hora, demoramos 6 horas para chegar no ponto. Um pouco mais longe e depois viemos coletando, ou seja, passamos 12 horas no Rio e choveu o dia inteiro. Não parou de chover em nenhum momento. A temperatura era de 16 graus no termômetro, fora a sensação térmica, né? Foi um perrengue, foi um mar. Nesse projeto aí foi um mar. Agora a gente está aí, esquentando os ossos. Como diz o Pink Floyd, esquentando os ossos na lareira. Tomando um viozinho também, de leve.